A DIV proporciona a seus holders dinheiro de forma passiva através de Stakes e Masternodes, com uma carteira amigável e fácil de usar. Links na descrição. Ganhe 5 dólares mais, 5 dólares por cada referência que fizeram KYC no evento da Exchange Goku Market. Eu sou um Bitcoin que fala com vocês aí, Van, deixem seu like, se inscrevam no canal, está pagando, você faz o KYC, assim que é aprovado você já recebe o seu dinheiro. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo. Pessoal, então vamos para o vídeo, esse é um evento de 5 estrelas, é dentro de uma Exchange, tá? Essa Exchange não é muito conhecida, ela é nova, mas ela parece ser muito boa. Então são 5 estrelas, assim que você faz o KYC e ele é aprovado, você já recebe o seu valor, tá? Você vai receber aproximadamente 10 GMC, atualmente, neste momento, 5 dólares, 10 GMC, tá? Então são 5 dólares aí de graça praticamente. Então você vai se registrar na Exchange, vai fazer o KYC e vai receber 10 moedas. E também você pode convidar amigos, tá? Com 5 de indicação. E caso o seu amigo seja aprovado, você também recebe 10 moedas, beleza? Então, está bem legal aqui esse evento, tá? Um amigo meu aqui no WhatsApp, o Ismael, ele me enviou algumas provas. Então ele me avisou do airdrop e eu pedi para que ele enviasse alguma coisa, para eu poder mostrar no vídeo. Então aqui ele recebendo as moedas, tá? O e-mail recebendo as moedas. E aqui, ó, o balance deles, tá? Ele recebendo moedas aqui também, beleza? Então o valor em BTC, ó, 0,006, tá? Ele disse aqui para mim, ó, que só hoje ele embolsou 370 reais aqui nesse evento, tá? Que ele faz bastante referência. Então uma prova aí para vocês que realmente é um airdrop bem legal, tá? Então você vai clicar no botão vermelho Join the Airdrop. Você vai fazer o registro aqui, tá? Na sua conta. E aí, pessoal, vocês venham aqui, ó, até o KYC, tá? No seu perfil e aqui vai estar o KYC, tá? Eu acabei de fazer o meu, ó, beleza? O meu está em verificação, ó, tá? Aguardando a aprovação. Então coloquei aqui o meu KYC, beleza? Então eles estão falando aí, o pessoal dos grupos, estão falando que estão sendo aprovados em menos de 24 horas, tá? Então basicamente esse é a média, 24, 48 horas, beleza? Então venham, façam o cadastro, façam o KYC para você receber 5 dólares. E aí, pessoal, façam referência aqui, ó, em Referral Program. Então você faz referência, pega o seu link, clica aqui, ó, em Share. Pega o seu link, envia para os seus amigos. Peça para eles fazerem o KYC que eles vão ganhar 5 dólares e também você também ganha 5 dólares, tá? Então, pessoal, 5 dólares é 25 reais. O dólar está mais do que 5 reais. Então 25 reais aí para você chamar um amigo, cara. É um evento legal e é uma boa grana aí. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de passar no nosso website aqui na aba Home. Você vai encontrar eventos que ainda estão pagando, ó. Por exemplo, a Brasiliax, a Coinnext, tá? E outros eventos aqui mais duradouros, mais longos, beleza? Então você vem, escolhe o que você quer e faça o evento. Temos grupos lá no Telegram, no WhatsApp, canal da Coz TV e temos um canal na Live TV, tá? A Live TV, pessoal, ela é muito legal porque você ganha dinheiro postando vídeos e você ganha dinheiro assistindo vídeos. Então passe lá na Live TV. É isso aí. De novo, muito obrigado, valeu!